E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG Online. E vocês falaram lá na gameplay do Zoroark que será que Zoroark com a Lola Intense é o melhor parceiro dele mesmo? Será que Zoroark com Zoroark não é o melhor parceiro? Será que Zoroark não tá jogando mais com Drampa? Então hoje a gente vai responder essas duas questões já com o nosso deck de Zoroark e Drampa. E hoje eu tô aqui mais uma vez com o Sr. Gabriel Modesto pra gente analisar isso aqui e jogar o Fino do Bolete com essas cartitas. Fino do Boletes, né? Fino do Boletes com as cartitas. Bom galera, não se esqueçam, se você quiser cartas mais difíceis como o Sr. Zoroark GX, completar o seu deck, completar a sua coleção, site da Bazar de Bagdão, primeiro link na descrição desse vídeo, a Bazar envia pra todo o Brasil, é o melhor site de cartas avulsas, é o mais confiável. Cara, eu já vi várias vezes eles sortando cartas, o trabalho que eles fazem é uma loja impecável, tá? A Marília também, se você comprar alguma coisa que foi envio por Sedex, alguma box prêmio de Pokémon, Shield, Deckbox, cara, lá vai ter tudo que você precisa dessa loja. Conversa lá que provavelmente quando você pedir por Sedex, já vai ter um baita de um brinde aí pra você, beleza? E não esquece que a gente vai ter também, na verdade, vamos ter uma promoção em breve que o sorteio do Arena de Batalha meio que finalizou, né? Finaliza hoje, que é a data que eu tô gravando esse vídeo, dia 30. Então vou pegar lá com eles todo mundo que fez essas compras pra gente fazer esse sorteio pra vocês, beleza? Beleza? Vamos então, partiu? A gente tem aqui o Drampa aqui com uma energia, ele bate 20 de dano e descarta energias especiais do Pokémon ativo do oponente. Depois, se algum Pokémon do nosso banco tem dano, ele com 3 energias em colores, ele dá o Furioso pra 80 mais 70 de dano. Se a gente tiver numa piora, a gente tem o GX da Roda Grande, a gente simplesmente baralha a mão no deck e compra 10 cartas. O que força o nosso oponente a dar um N, assim, bem rápido, bem preciso. Bom, respondendo a pergunta de vocês, é por que que no outro a gente não usou o Zorua? Basicamente, no outro deck a gente tava com o Zoroark lá, a gente não tinha energia noturna, né, cara? Então não fazia o menor sentido a gente não iria pôr ninguém pra ficar com o Furioso. Então, energia noturna aqui, a gente vai com o Zoroa da Breakthrough mesmo, e a gente vai com 4 Zoroarks e 1 Break. 2 do normal, o que tem a habilidade de substituir, que vai pra frente, se torna um Pokémon ativo e bate com tomada mental. Produz energias em colores, ele bate 10 de dano, mais 30 pra cada Pokémon no banco do oponente. Então, se o oponente tá com o banco cheio, a gente consegue causar 160 de dano. Esse rapazinho aqui, exclusivamente esse rapazinho, evolui pra esse rapaz, o Zoroark Turbo. Que com uma energia, ele dá o jogo sujo, copia qualquer ataque do Pokémon ativo e usa. Aí, se for o GX, se for o GX e você não tiver usado o GX ainda, você gasta o seu GX e usa o GX do cara. Por uma energia noturna, não tem problema algum, mas você não pode ficar copiando o GX todo turno. Mas os outros ataques, sim, esse você pode copiar, tá? Temos aqui o Zoroark GX, esse daqui você pergunta pro seu amigo que joga Magic, pergunta pro seu amigo que joga Yu-Gi-Oh! Pergunta pro seu amigo que joga qualquer card game que exige Draw Power. Basicamente, isso é uma coisa boa, descartar uma carta da mão pra comprar duas cartas vai ser excelente em qualquer outro card game. É por isso que essa carta é disparada, a melhor carta da Shiny Legends, entendeu? E eu acho que ela vai ter um legado aí, por mais tempo no Pokémon de CG, vai continuar jogando bem. Por conta da habilidade que joga em qualquer deck e por conta do primeiro ataque, o batidas desenfreadas, causa 20 dano vezes a quantidade de Pokémons do oponente. Então, basicamente, se ele tiver ali com o ativo e o banco cheio, você consegue causar 120 de dano. Se ele tiver com todos os 6 ali. Isso daqui, energia incolor, joga em qualquer deck. Agora aqui, o GX dele fica por conta só dos decks noturnos mesmo. Escolhe um ataque do Pokémon do oponente e usa como ataque. E, basicamente, também é um GX, então não precisa nem falar que se você for copiar um GX, também já vai ter gasto o seu GX. A gente vai com uma cópia do Tapu Koko, Cambalhota Voadora, duas energias incolores pra causar 20 de dano em área em todos os Pokémons do nosso oponente. A gente vai com uma cópia do Espion X, que já que a gente coloca alguns danos aí por aí, vão de Brilho Milagroso, mais contra a Gardevore, imagino eu, contra a Golessopod, coisas assim. A gente vai subir esses bichos maiores e a gente consegue ali, né, tipo, vai voltar o último estágio de evolução dele e a quantidade de dano fica. Então, se teve um dano superior à vida do último estágio dele, principalmente se ele fizer por doce raro, ajuda bastante, ele, a gente vai conseguir um nocaute com esse ataque do Espion. Depois a gente vai com três Tapuleles, né, Toque Assombroso, vai buscar no nosso baralho uma carta de apoiador e colocar na nossa mão. E Impulso de Energia, duas energias incolores pra causar 20 de dano vezes todas as energias ligadas na gente e no Pokémon ativo do oponente. A gente vai com uma carga especial que vai voltar uma combinação aí de duas energias especiais da peli de descarte, que no nosso caso são as quatro energias incolores duplas. E a gente tem aqui sete energias noturnas básicas, essa é a nossa linha de energia do deck. Fora isso, a gente vai com uma linha estável de itens, né, duas maquias de resgate pra voltar um Pokémon da peli de descarte pra mão ou três pro deck. Ultra Bola, descarta duas cartas na mão, pega um Pokémon do deck e coloca na mão. Então, Ventilador de Campo vai descartar uma combinação de até duas cartas aí, né, de ferramentas ou estádio em campo. E a gente vai com quatro Vilapô pesadíssimos, sempre que um Pokémon evoluir vai tomar três de dano. Então a gente vai com o Vilapô, vamos com o Tapococo, várias coisas pra colocar dano no Pokémon do oponente pra fazer o Aspion funcionar uma hora ou outra. Ou quem sabe esse dano do Zoroark, que parece que não é uma coisa que fecha muito, né, 160, 120 e tal. Mas com todo esse complemento dos outros danos, pode ser sim que a gente vai conseguir fechar esse dano. Vamos com duas Bridgets, mas pra não correr o risco de praizar, né, é muito necessário a gente conseguir fazer aquele setup do jogo atual, do meta atual, que é dar a Tapulele, né, buscar ali a Bridget, se não veio na mão inicial. Arrumar os seus básicos pra você começar a jogar bem a partir do próximo turno. Vamos com quatro Guzman da alva no Pokémon do banco do oponente e traz pra ativo. E a gente troca o nosso ativo por um do banco. O N e os dois jogadores embaralham a mão no deck e compram a mesma quantidade de prêmios que ainda lhe restam. E o Cicamore descarta sete cartas, descarta a sua mão e compra sete novas cartas. Faixa de escolha, a gente causa 30 a mais de dano em quem a gente ligar essa faixa contra Pokémon Zex e GX. Duas pedras flutuantes simplesmente pra deixar alguém com recuo gratuito. De preferência, o melhor Pokémon a receber isso é o Zoroark, porque ele pode usar a sua habilidade, vai se tornar um Pokémon ativo e como ele tá com a Flutstone, depois você recua e sobe sempre quem você quiser que seja o Pokémon ativo daquele turno. Esse é o Drampa Zoroark, considerado aí um dos bons decks no momento. Inclusive, o rapaz que escreveu o artigo sobre isso daqui, falando desse Drampa Zoroark, considera esse deck um dos quatro melhores decks atuais. O que você tem pra falar disso, Maldé? Você acha que tá certo isso mesmo ou não? Não é pra tanto. Quem escreveu isso foi o Sr. José Marreiro, tá? Sim, o deck é bom. Por um momento, assim, aí daqui três dias o deck morre. Mas tá bom. Por causa do buzzhole, você acha que quando vir o mosquetão já era? Acabou, né? Acabou, né? Tá bom. É isso. Eu não sei. Não sei se é tão, assim, não. É porque esse daqui é complicado, galera. Porque o Zoroark, o Zoroark não vai deixar de ser bom, não. O Zoroark vai continuar jogando. O problema é você insistir num deck que ele inteiramente apanha pra lutador, né? Sim. Que é o caso do Drampa, é o caso do Tapu Koko. Menos a Lele, que não tem fraqueza ali. Vamos pegar a Molina pros dois. Olha só, veio a outra ball pra gente fazer a nossa Bridget. É ela mesmo que a gente vai buscar ou não? A gente não pode ficar sem energia do turno. O que você acha? Depende da outra ball. Depende do Tapu Koko se vai estar no deck ou não. Tá bom, então. Então eu descartei um Cicamore e o outro descarte pra você é... Special Charge. É, né? Vai acabar que não vão conseguir usar. É, o Tapu Koko não está no deck. Então tem que energizar. Tem que energizar esse turno? Tá, então trago outro Zorua e Cicamore. É, exatamente. Outro Zorua e Cicamore. Beleza. Então partiu. Vamos pôr aqui no Drampa. Aqui já no Zorua. E Cicamore, pra gente não perder a energização do turno. Veio a nossa energia. Tá bom. Drampa? Sim, na Drampa. Ok, e assim a gente... Você queria dar outra ball pra mais alguma coisa? Eu acho que... Não, 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 não. Tá de boa. Bom, no próximo turno a gente já tem essa habilidade fantástica, né? Descartou uma carta da mão, compra duas. Já começa a ter um Draw Power mais agressivo todo turno. E a Drampa também pode causar moda não aí, né? Já porque o Furioso vai funcionar com a Vila Poa ali. É. A gente pegar a Dampa... A gente tem que... O único medo mesmo é o Galeide. O Galeide. Mas o Galeide vai... O Galeide ele tem que subir? Ele vai matar alguém importante, com certeza. Mas ele tem que parar por aí. Se a gente der a resposta nele de imediato, acho que tá tudo bem, não? Tem que ter a resposta, né? Mas eu acho que se deu a resposta, tá suave, entendeu? Cara, eu tô ali vendo aqui, ó, os meus troféizinhos aqui, ó, da Professors Cup. Primeiro lugar, segundo lugar. O que teve esse ano também, tava muito bonito. Mas, mano, de 2018, você viu o troféu, cara? Daquela juíza francesa que ganhou lá na Europa? Não. Mano, é bonito demais o troféu, cara. Esses troféuzinhos aqui de jogador, ó. Cara, é tudo pior do que o de Professors, cara. O de Professors é animal o troféu. Se você tá falando... Cara, é lindo demais da conta. Eu vou colocar a foto aqui, ó. Meu irmão coloca na edição aí, ó. O editor coloca... Porque tá no meu celular. Mas, mano, é sensacional o troféu. Que troféu lindo. Parece que lá foi misturado o torneio. Lá foi misturado o torneio dessa vez. Teve um pouco de videogame e um pouco de TCG. Os juízes tinham que saber de tudo. E a regra era bizarra, como sempre. Aí sim. Tô chateado porque era pra eu ter o troféu, entendeu? Putz, seis rodadas no torneio, galera. Era só... Não tinha top, sabe? Era... Eu abri 4-0 no torneio e tive que dropar. Fiz 4-0 drop. Olha essa double, cara. Que... Que louco. E aí, só bate? Ou você quer fazer mais algum rolê? Não. Ô louco, faz o Zoroark, né? Não, então. Lógico. Mas e aí? Você quer baixar a Lery? Você quer baixar a Drampa de novo? Eu? Eu... Você. Eu daria... Baixaria a Drampa e daria Scalmar. Drampa, Choice, Scalmar. Na Drampa também. Ou pode... Isso, pode dar o Troca antes, né? Acho que é melhor. Escarta a Bridget. Vai que vem uma Vila Poe aí, sensacional. Olha aí, não veio. Pode dar os Scalmar, então. Perdemos uma energia pra sempre, hein? Esse deck não volta energia. Combamos. Não com a Drampa, né? A Drampa não tá dando o dano supremo. Pega nada. Só mata aí. Beleza. Cara, ele tentou dar uma Bridget ali. Falhou? Foi isso? No primeiro turno? Não sei. Eu sei que o paralelo tá atrapalhando. Tá atrapalhando, gente. Demais. Nossa. E aí, bate com o primeiro e descarta? É, mas você tem energias no Zoroark aí. Você quer bater de Zoroark? É, é mais safe. Não depende da Double. Aí a gente não depende da Double. Tá. Quer ir, Jenny? Quer tentar comprar alguma coisa? Não, eu prefiro só bater ali e tirar a Double dele. É porque, então, se fosse pra bater e tirar a Double, eu tinha que ter colocado a Noturna no outro Drampa, entendeu? Batia com Drampa fino, com Drampa liso. Era melhor a play. Mas tá bom. Não, porque a gente tem que garantir o Zoroark do próximo turno. Tá bom. Lá vai ele atrás de Double, com certeza. Se ele não tiver comprado a Double, vai ser maravilhoso. Você não queria ter dado a N mesmo, não? Não. Ele tá vazicado, pô. Tá bom. Be my lover, wanna be my lover. Guzminha. Energia no Zoroark, Guzmin, mato. Calma, o Zoroark mata? Mato. Lógico, meu filho, a conta tá feita, né? Mata não, mano. Como não, velho? Ah, nos seus Pokémon em jogo. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Calma, Lek. Calma, Lek. Um é de um, o outro é do outro. Eu esqueço disso. Cara, eu vou dar troca nessa Bridget também. Vai que vem o Stade. Aí não veio, mas paciência. Tá certo. Pronto, bateu, resistiu. My Gardevoir parece que não vai cair aqui na mesa, não, viu? A não ser que o cara tenha um deck de Yu-Gi-Oh, que traz esse bicho pra campo de um jeito meio que mais bizarro aí. Ele vai dar um Special Summon na Gardevoir. É, se ele der um Special Summon na Gardevoir aí, tudo bem, mas Haltz não tá parando aqui não, viu? Se ele trouxer um de cada vez, parece que vai ter um Gusminha de cada vez. Ah, e se ele não tiver outro Haltz, ele já morreu de novo. Exatamente. Mais ou menos, viu? Como assim, mais ou menos? Agora tem que pagar o Cuxa Recu. Ah, não, não tem. Cando que não, só matar de Drampa. Ele fez dois agora. Estou chateado com o que você disse. Agora dá pra matar a Desoroark só, melhor, né? Melhor matar a Desoroark, com certeza. Bora, partiu aí, ó. Tá vendo? Ah, que delícia que é esse. Cidade Paralela aí, ó. Suave. É, meu amigo. Se for pra ganhar de Gardevoir e ganhar de... de Garbodor, parece que é inteligente mesmo, né? É a play. Agora, por que que não ganhou os League Cups desse final de semana? Não vi nenhum aqui no Brasil. Porque a gente é pobre? E não tem as cartas ainda? Não. O que que é que na Grisa jogou e aqui não jogou? Teve player que jogou disso, mas não deu uma unção. Opa! Opa! Mandou o Galete fora. Curti também, dei like. Ele pôs essa, né? Esse turno pra fazer evolução. Ele vai dar fita. E nós vamos dar N. Sim. N troca. E você quer pôr a faixa aqui no Zoroark? Ou você quer pôr a faixa no Zoroark ativo? Não, Zoroark ativo. Ativo e bate. Dá porrada nele. Tá, mas é que não fecha dano nenhum, entendeu? Colocar no ativo. Não fecha não? Fecha não. Claro que fecha, velho. Que tipo de conta que você tá fazendo? O do outro aqui, ó. De subir com o outro batendo. Entendeu? Mas tá bom. Cara, ele fez a Gardevora, hein? Caramba. E sem a fita mágica. Sim. Loucura. É, a vida, né? É, mano. A gente tá jogando o Zoroark Drampa. Literalmente, o Zoroark Drampa. Tá legal. 2-2. Mas é o Zoroark Drampa. O deck é o Zoroark Drampa, né, parceiro? Precisa pegar as energiasinha ali, ok. Tá, show. Então, beleza. Você acha que aqui fecha dano? Vamos fechar dano aqui, ó. Vou pôr a energia na Drampa já, pra gente ficar suave. E dê o N. Sim. Tô, person. Pra mim, não... Não, tem que dar, né, cara? Lógico. Tem que dar. E aí? Tira o Coco. Pô, o Coquinho já vai um ali, assim, da Tiru, coitado. Agora a gente tem duas macas. Tô suando. Então, vamos lá. Tomou 110, era 130, vai pra 110, ok. Agora, se a gente tiver a Double, beleza. Aí a gente faz o rolê ali contra ele. Mas faria de qualquer jeito, entendeu? Não precisava. Pô, a Gardevoir do Arsenics TG é a Gardevoir mais lenta do Universo. E aí, você acha que o Esper não vai jogar ainda? Vai, né? Vai, vai. Provavelmente ele suba a Gardevoir, a gente vai dar um daninho nela. Você acha que ele vai subir a Gardevoir? Você acha que não? Esse turno? Você acha que ele... Não vai pôr uma Double nesse Silver e vai matar a gente? Não é muito melhor pra ele? Não sei. Não sei. Ele pode poupar o Silver, né? Não sei. Na minha cabeça, bater 110 é a play. Agora ele veio ali pra... Tá faltando ainda, né? Uma energia. Não, ele vai tirar o Gardevoir. Ok. Só repete a play? Só repete a play. Será que vai vir a energia que a gente tá esperando? Não tem problema. Só sobe um... Aí tá tão nice. Tem problema sim, viu? Por quê? Duas, três, quatro, cinco. A gente tem duas Noturnas. E duas Doubles, cara. A gente tem só mais quatro energias. Por que que tu baixou o Aspen? Ué, não tem que baixar o Aspen? Não, era pra... Era pra ser o fator surpresa, né? Não, sem fator surpresa. No próximo a gente já vai atrás da energia. É, o problema é que se ele... Se ele ver no Aspen agora, ele pode vir de Max Posh, Posh, um acerola e pronto. Aí tem que ver, né, véi? Ué, mas ótimo a play se ele fizer isso, não? É, porque a gente mostra perigo. Então, ele já se prepara de outra forma. Acho que a gente nem latiu, entendeu? Só apareceu. Aparecer de boa. Aparecer saudável. Se ele não fizer nada, na minha opinião, só mata a Gardevoir. Pior que ele precisa baixar um Pokémon, né? Pra gente matar a Gardevoir. Não, mas beleza. Eu prefiro bater de Aspen, velho. Não, é, ele vai matar a gente. Sim, nós vamos bater de Aspen. Até porque a gente matou todos os Houts. Depois que a gente bater de Aspen, a gente matou todos os Houts do mundo. Do mundo, todos. O meu medo é a energia, mano. A energia desse deck é meio contadinha. Tem as sete cartas ali, ó. Ah, o Cicamor no começo. Agora vamos ver se tem a opção do Cicamor ainda, né? Energia eu prefiro. É, um pouco dramático, mano. Mas é ele que sobe, né? Fazer o quê? Torcer. Sim. Nossa, glória. Amém. Amém. Você quer ir de N, sem N? Eu iria de N. Easy. Dá o troca depois, então. É. Aí, joga o Zoroark fora. Entendeu por que eu falei pra adicionar o Aspen no deck, leque? Entendi. Aspen é da hora. Nessa gameplay foi da hora. E ali eu ouvi dizer que vai tomar trintão ainda, o Larry. Hum. Porque o cara pode até usar a cidade paralela, mas dois ele não usa, não. Três ele não usa, não, mano. Pô, ele não tinha feito dois cidades paralelas? Que horas que eu vi ele fazendo duas cidades paralelas? Nunca, né? Não. Só ficou desde o T1 mesmo. Ó, agora a moral é, ele bater nesse Aspen, aí acabou o jogo. Se ele bater no Aspen, ele perdeu. Se ele não bater, ele não perdeu. Mas ele tem que bater. Se ele não bater, ele perdeu do mesmo jeito. É, de qualquer jeito, tá difícil. Cadê os Goos, né, hein? Não são quatro? Show. Então acabou também, né? Independente, acabou. Mano, você vai bater de GX Zoroark, ligando a Double, batendo muito. Copiando o ataque da Lele. Não, tem muitas opções, né? A gente tem Lele, a gente tem Negócio. Eu prefiro mostrar o Zoroark. Você prefere mostrar o Zoroark? Sim. Então vamos mostrar o Zoroark. Impulso de energia pra vocês, galera. Zoroark usando input de energia. É isso. Mas a gente podia ter colocado a Double no negócio, batido com o Furioso, recuado o Aspen, já que ele pôs dano. Se ele não tivesse colocado dano, a gente punha a Double no negócio, dava a Guzman, graças aos 30 que o Octolary tomou. Ele ia também ser nocauteado, faltava só um prêmio. Tinha vários caminhos, entendeu? Não era assim, não. Ou seja, o jogo acabou no Aspen. O jogo acabou no Aspen. Nessa gameplay foi. O jogo acabou no Aspen. Agora a gente vai pegar o Purple Cliff. Olha só que rapaz simpático. Simpático. Tem cara de ser aqueles amigos do Jasper. Tem cara de gostar do Virizion. Tem cara de gostar do Virizion. Tem cara de... Alô, família brasileira. Ué, Virizion é um Pokémon, você não tá ligado? Tô ligado, ué, dos mosqueteiros lá, ué, dos bode, dos bode mosqueteiro. O Balion, Terrakion, Virizion. E o Dartanhan lá, o Keldel. Keldel. Keldel é louco. E é player de Worlds, hein? Não saiu ainda o deck do Worlds? Falei que era galerinha dessa galera aí? Caramba, tá doído esse... Nossa, obrigado por esse N. Pra ele tava doído também, né? Nossa, foi bom demais. Que que é isso? É, mais ou menos, né? Nossa. E aí? Bridget, né? Não, mano. Pra mim foi bom. Foi bom pra caramba, ué. Quero ver se ele vai bater de coco. Quero ver se ele é corajoso. Só porque a gente vai já ligar a Double na Drampa. Quero ver se ele vai fazer isso. Baixa o nosso, Coquinho? Como é que é? Zoru e Drampa? Não, Coquinho não, mano. Ah, você não quer um Free Retreat? Não, no momento não precisa. Não, é outro Zoru. Tá. Double Choice e passa. Vamos ver se ele vai bater. Ele vai bater, mano. Você sabe que ele vai bater. Ele vai dar o Zintin Ari aí. Vai ser interessante. Aí a gente vai dar o N. Vai comprar nenhuma energia? É porque é um rolê, né? Bater quadrampo no próximo turno, na verdade. Não é tão simples assim, não. Exige a Float ali. Ou o Top DK Energia aqui. Top DK Energia dá. Nossa, ele fez um toxina, moleque. Tá tudo bem, ué, não? Sim, tá. É, não tá vindo os rolês aí, ó. Tá. Tá bom. Que roubado, senhoras e senhores. Meu Deus. Que roubado foi essa Float no Top Deck. Vai lá, meu. Meu amigo, o cara desistiu. Palmas, Purple Cliff. Palmas. Mas ele tinha que ter coragem pra bater, velho. Belo treino. Não, o cara tá treinando pro Mundial nessa hora. Ele falou, é, acho que... Não, no próximo eu não vou bater de coquinho, não. Acho que eu não... Não vou bater de coquinho, não. Pô, o cara tava com o Garbodor fortão lá já, velho. Pra dar a bola, você viu? Mano, Drampa Double no banco. Você vai bater de coco, velho? Mano, mas tem que riscar, velho. Tem que riscar, mano. Snuddle Fairy. Cara, o deck dele é muito horrível, viu? Fogo Noturno. O que é Fogo Noturno mesmo? É alguma coisa com o Zoroark, né? Nossa, que... Sei lá o que esse cara tá fazendo na vida dele. Nossa, essa carga especial é uma bosta. Nossa, é bom demais, mano. É o que tá me salvando psicologicamente aqui sempre. Hum, por descarte? Cara, é um Kiyaw e... Sei lá, viu? O que é esse bicho noturno dele? É o Zoroark, né, cara? É, mais ou menos da hora, hein? E aí, Bridgettsons? Bridgettsons. Já tiro o S, pra um e a carga, né? E o N? Carga. Se ela vem no T1, é pra descarte, filho. Não, não é assim, não. É, sim. As duas, Bridgetts, praizou. Claro que não, velho. Não, mas eu tava pronto pra falar isso, entendeu? Só queria falar. E mesmo assim, eu fui lá e falei, entendeu? Mesmo que ela não estivesse praizado. Eu não passei vontade. Entendi. Entendeu? Pronto. Aham, monstro, monstro. Não faz seu nome. Mas Zoru, Zoru e Drampa? Sim. Energia em quem? Na Drampa. Mesma coisa. Aqui, ó. Aquele T1 básico. Veja qual é isso. Beleza. Zoroark, pá. Evoluiu, toma três. Float. Tau. Recuou. Agora ele quebrou minha vila. Ele quebrou minha vila. Que cuzão. Tô tristão também. Tá suave. Mano, o de N.T. a gente perderia. Vamos perder pra Volkane ou não, tá louco? Tá louco perder pra Volkane aqui? Jamais. Aí tá bem. Baixa ou não? Baixa. Não tem mais nele. Ó. Baixa. Faz assim, ó. Baixa. Baixa o Zoroark. Dá o Guzman no Oranguru. Sobe a Drampa e dá o GX. Foi. Roda grande. Vamos lá, brother. Se você tiver o N, dá o N. Se você não tiver, é nóis. No próximo turno eu tô fazendo coisa demais da conta. Meu Deus. Faltou só a faixa. Vai vir no Skamor, não vai não? Tem grande chance, né? Sei que ele tá comprando muito ali, viu? Daquizinho dele tá travado. Coitado. Ó, ainda voltou as cartas pra mão. Vai ligar ali no Vulcão. Ó, já foi na outra pelota, hein? Volcânio não tem Bridget, né? E aí? Ele vai baixar um peãozinho pro banco só. Um P.A. Fake um Baby. Cara, o que que é noturno desse deck dele? Ele usa um Spiritomb no final pra mover os danos. Aham, certeza. Pode ser que sim, né? Pode ser o Ivaio. Ele deu um Gusminha. Jogou o que sabe. Jogou o puro, dando daninho ali, pra a drampa arrebentar. É, mas a gente tá morrendo mais não, viu? Tá matando mais não. Como não, velho? A drampa não mata esse bicho, não. Esse não. Mas a gente vai matar, velho. Cê quer fazer bicho com dano ou sem dano, Zoroark? O GX? Zoroark a gente faz com dano. Sem dano, não? Cê quer baixar a Vila Poo antes? Sim, sim. Eu acho que vai ajudar o Volcânio a fechar dano. Não vai, não. Tá, põe float nele já? Ou na drampa? Nele, né? Põe na Lely. A drampa é matadora de... Turbo drampa, Cicamore. Cicamore? Cicamore, velho. Não, deixa eu dar o Zoroark antes, não? Não? Tá bom. Pode ser, pode ser. Ó, o Zoroark é mais seguro, hein? Beleza. Agora a gente mata. Ou dói, né, velho? Dói o quê? Perdei esse rolê que ele perdeu aí, é meio dolorido. Você quer tirar o Enion ou Zoroark? Zoroark. Então vem a minha... 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 Isso não é que eu preciso de nada, não, né? É, cê precisa só recuar e dar um Xablau. Xablau. Vai lá, brother. Volta aí com seu Volcanion. Pampa. Mais, sei lá, a choice que cê não tem no deck. Acho outro Volcanion. Tem duas cartas na mão, né, velho, cara? Ó lá. Vai, dá o Furioso aí, vai. Furioso pra zero. Energia, né? Vai, agora o Furioso. Vai, bate o desespero. Vai, Furioso pra um. Eu quero... Aê! Aí eu gosto, mano. Quando o peão dá Furioso pra um, é porque ele tá desesperado mesmo. Furioso pra um? What the fuck? Não, ele deu instrução. Instrução pra um. Instrução pra um é... Furioso pra um é... Caraba, hein? É do desespero o rolê ali. Mano, não sei se você já viu. Teve um cara que postou um... No grupo. Tô sentado meio de lado, né? Mas tá bom. Aí, mano. Ficou meio estranha essa frase. Põe o Coco aí. Põe o Coco, moleque. Que loucura. Pra tomar o Field, né, mano? Que? Ainda tomei o Gusma depois. Olha só. Aí, ó. Viu porque tu tinha que fazer com o Zoroark? O quê? Põe o Coco, mano. Tá bom, mano, mas... Calma. Fazer o Zoroark com o Vilapur. Entendi. E aí? Baixa o Zoro ou não? Pra mim tem que baixar. Baixa, baixa, baixa sim. Põe a Dark? Mano, você tá querendo... Não, Double no Zoroark. Zoroark. Você não vai dar esse Cicamore que você quer, mano? Vou. Não vai, mano. Você vai dar Cicamore também. Vai dar Cicamore, véi. A gente precisa comprar a Tio e esse, mano. Tá maluco. Mano, vai comprar ela na habilidade do Zoroark já. Você confia? Se você comprar, beleza. Se você não comprar, você vai dar Cicamore. Não, mas já compra ela lá, ó. Olha lá, 18 cards são deck. As quatro estão lá. Nossa, mano. Não dá pra dar Cicamore, não, Modesto. Dá. Mano, você tem que dar, velho. Se você não matar, fodeu, velho. Como assim, mano? A gente tá totalmente na vantagem. Por que você tá jogando tão desesperado? Não tô desesperado, eu só quero... Nossa, eu quero ganhar só, mano. Mano, não... Nossa, foi a última carta, a faixa. Meu Deus, velho. Que desespero. Você acha que você ia comprar com N isso aí? Ué, não é? Só que o online não ia comprar, né? Eu ia comprar, ué. Tá louco? Tem quatro faixas no deck. Ah, é a faixa da coxa. Olha aqui, mano. Você é louco. Mano, deve ter uma faixa nos prêmios, velho. Dezoito cartas no deck, com cinco você não compra? Sério? Você tá tudo no deck? Ali, ó, embaralhando na moral mesmo. Mano, você comprou dez cartas com a draw e não comprou... Só comprou a faixa na última. Dez cartas. É quase a metade do que tinha. Caralho, mano. Tem dois Anaguru, velho. Ele tem dois Anaguru. Um Reverse e um Olu. Do deck. Do deck? Não, esse é o do Booster, né? Do Booster. Os dois são do Booster. Meu Deus, ele pôs o Oranguru na frente, cara. O que ele quer fazer com a vida dele, velho? Mano, ele não tá bem, né? A gente tem que matar todos esses três bichos aí pra ganhar. Mano, agora a gente vai cobrar só a faixa escolha. Todo turno, draw de faixa escolha. Ah, tá bom. Mata o Volcano. É o único que dá medo. Você não tem medo do Oranguru? Não tem medo do Oranguru. Não tem medo do Oranguru. Não tem medo do Oranguru. Ele desistiu já. É isso aí. Lá, 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 lá. Pronto. Foi o terror. Aí, Drapa, Zoroark, 3-0 na gameplay. É isso aí. Mas é um dos melhores decks mesmo. Até domingo é um dos melhores decks. Até domingo? Não, até sexta, né? Coleção nossa sexta. Até sexta. Tá dia três. Tá dia três. Até sexta você pode jogar com isso aí, brincar um pouquinho. Mas é o seguinte, calma, as cartas não estão valendo ainda não em torneio. Calma. Terceira sexta, depois do lançamento. Ainda roda mais umas duas semanas esse deck aí, ó. Com os League Challenge por aí. Tá rolando ainda. Não tem mais League Challenge. E nenhum. Acabou? Foi tudo esse último final de semana? Será? Aqui em Goiás foi? Acabou. Acabou o final de semana. Agora foi o último. É, então é isso aí. Acabou. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Modesto, muito obrigado por mais um gameplay, Leilek. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Brofit dos Brazos pra encerrar. Não esqueçam. Essa coleção que a gente tá falando do dia 13, a gente vai fazer o pré-lançamento lá na Bazar de Bagdá. A gente convida vocês pra ir lá jogar o pré-release na Bazar. Tem vaga limitada, tá, pessoal? Então liguem na loja, reservem ou comprem pelo site. É o primeiro link na descrição desse vídeo. Tem lá pra vender o ticketzinho do pré-release, tá? Assim você já garante a sua vaga. Depois lá a gente vai sair, depois da Bazar de Bagdá, lá na região de Santana, pra comer um lanche. E a gente vai todo mundo junto. Então não perca essa oportunidade. Vamos lá jogar esse pré-release na Bazar de Bagdá, tá bom? Tamo junto. É isso aí. Fiquem com Deus. Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Boosh. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma